A CIDADE NO BRASIL Chile, o total está aqui embaixo. Calidão. Ih, Elias, olha. Só estou com uma folhinha de cheque. E daqui eu estou indo lá na Teresinha dar um jeito na juba. Passo aqui mais tarde, acerto contigo. Se o Alberto não fizer isso primeiro, né? Olha quem está de volta. Elias, um conhaque. Duplo. De jeito nenhum. Por quê? Acabou o conhaque nessa espelunca? Aqui, para você, não tem nem água da pia, Nazaré. Por causa do pocket show que eu fiz outro dia? Porque aqui não entra bandido. Olha aqui. Eu botei o seu estabelecimento no mapa dos pés sujos da cidade. Até no jornal o seu bairro saiu. Sabia que o seu cheche falou que não põe mais os pés aqui no seu bar, Elias? Não quer correr o risco de ser atacado pela loura louca. Assim que estão te chamando aqui no bairro. Eu ouvi uma mãe falar para o filhinho. Se comporta, senão vou chamar a Nazaré. Vim te fazer um convite. Vem com teus convites indecentes. Eu quero que você seja a minha madrinha de casamento. Josivaldo me pediu e a gente vai se casar. Não, não, não. Não diz nada. Responde depois. Eu faço questão que você esteja do meu lado no dia mais feliz da minha vida. Morrendo de inveja de mim. É muita cara de pau, né? Não adianta ficar me olhando com essa cara, não. Eu sou noiva, viu? E quero casar virgem. Não adianta ficar me olhando com essa cara. Ela deve ter escondido e esqueceu de jogar fora. Da farmácia Mundo Novo. É a Lívia Figueiredo. Claro que eu vou lá. Virgem! Donzela! Insuportável! Oi, songa monga! Cadê você? Sua boneta de engolço! Que tal se jogar da escada outra vez? Pra ver se quebra. Uh! Cadê você? Boneca inquebrável! Beatbull fêmea! Cadê você? Uh! Cadê você, Euruto blindado? O surda com a queda? Flora louca! Flora é linda, isso sim. Flora! Linn! Linn! Morasa, boa luna. Gostosa pra caramba, a gente fazia tudinho, um bocão. Ai, José Valdo, daria tudo pra ter um pedreiro agora em cima da minha cama. Peraí, gente. Peraí, peraí, peraí. Eu vou fazer a contagem. Peraí, tá faltando um. Quem é, meu pai? O doutor Leonardo, cadê? Você tem certeza que ele foi pro lado de lá? Eu tenho certeza absoluta. Ele foi por ali, ó. Agora, além da Maria Eduarda, a gente tem que procurar o pai dela. Não, porque se ele continuar naquela direção, ele vai parar em Três Rios ou mais distante ainda, lá em Juiz de Fora. Pelo amor de Deus, é mais um que se perde aqui nessa mata. A gente tem que trazer logo ele de volta. Isso aí, é só o doutor Giovanni da ordem. É melhor só um de nós ir procurar o pai da moça. Mas vai você, o Virado, você que é gerro dele, vai? Eu vou trazer ele de volta. Bom, e agora nós todos aqui vamos, é... Por ali. Siga. Aqui, ali. Eu vou passar por ali para cá, sim, ireira me perguntar sobre a vilaela na terra. O que é que é, o Senhor? Você está vivendo meu amor. Você está vivendo meu amor. Você está vivendo meu amor. Eu não sou o meu Deus. Você está vivendo meu amor. Música 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 Ficou ainda mais bonita com esse cabelo novo, hein? Obrigada, Elias. Olha, tudo que eu te devo é mais um pouquinho, tá? Não precisava. Claro que precisava sim. Bom, agora deixa eu ir. Obrigada. Tchau. Tudo bem, Sheila? Seu Jacques. Fugindo de mim? Pressão sua. Não, é que a gente marcou lá em casa, você... A senhora não apareceu? Eu esqueci que eu tinha a hora no cabeleireiro. Esqueceu ou tá fugindo da raia? Fugindo da raia eu, seu Jacques? É, por causa daquele incidente entre o Alberto e a senhora. Ah, aquilo? É, a gente marcou um papo lá em casa pro Alberto pedir desculpa. Mas agora não dá mais, porque ele saiu, foi trabalhar, né? Olha só, seu Jacques, o Alberto não precisa me pedir desculpas de nada. Eu não tô mais nem pensando nesse assunto. Vamos fazer o seguinte, vamos passar uma borracha nisso que aconteceu, né? Não, 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 não. O Alberto vai pedir desculpa. Pela... Pela ousadia que teve em... Em atacar a senhora. Poxa, a senhora tem idade pra ser mãe dele, né? Não é? Senão, como é que eu vou poder encarar uma velha... Uma velha amiga? Mas hoje mesmo, quando ele chegar, eu ligo pra senhora, tá bom? Então, tchau. Seu Jacques? Seu Jacques? A boneca inquebrável disse que ia comprar uns remédios e até agora não voltou. Será que ela foi atropelada por uma jamanta? Será que ela... Será que ela morreu esmagada e virou uma paçoca? Passou a Claudinha. Não sei se eu era pra falar sobre isso, mas isso jamais teria acontecido se você não tivesse se casado com esse rapaz e não tivesse vindo morar na Baixada Fluminense. Eu avisei. Eu te avisei. Você não pertence a esse mundo, Duda. Você foi sequestrada, Duda. Por vingança de um boçal. Um ninguém. Só porque você exigiu que ele fizesse o trabalho dele. Eu te conheço, Duda. Você jamais seria capaz de destratar um sujeito como aquele, mas não. Meu amor, eles olham pra você e querem se vingar. Entendeu? Porque você vem de um lugar que eles gostariam de estar, mas não vão chegar nunca. É, Duda. É. Esse seu jeito fino. Esse seu modo educado, sua pele delicada, seu sorriso. É isso. Isso contrasta com o que eles são. Então, eles se vingam. Eles são muito diferentes de você. Eles não falam nada. Eles se vingam e matam. Duda, casar com uma pessoa daqui não te faz pertencer a esse mundo. Entende? Eu não tô pedindo pra você se separar do seu marido, de jeito nenhum. Eu tô pedindo pra você desistir dessa ideia absurda de construir uma casa num lugar erro, aqui, na Baixada Fluminense. Eu tô te pedindo, pelo amor de Deus, Duda, pra que você convença o seu marido a aceitar o apartamento que eu comprei pra vocês da Lagoa? Ou se não, uma coisa horrorosa como essa vai voltar a acontecer com você. E se acontecer, a culpa é toda sua. Minha, por quê? Porque você... Você me rogou uma praga, pai. A caminho do altar. E por mais que eu tente, eu não consigo parar de pensar no efeito disso sobre mim. A praga. Não é possível que você acredite num absurdo desse. Não acredito. Mas mesmo assim, a sua praga tá fazendo efeito. Eu sei. Eu sei. Eu sei que é isso que tá atrapalhando a minha vida com o viriato. Duda, pelo amor de Deus, não fala besteira, minha irmã. Pai, a nossa vida não vai pra frente. Mas era previsível isso! Não! Eu e o viriato, nós podemos ser felizes, sim, pai. Só depende de você. Então tá bom. Tá bom. Me fala o que eu tenho que fazer pra que vocês sejam felizes. Me fala. Eu quero que você engula a sua praga de volta. Eu não posso falar isso. Eu não posso. Duda, o que que é isso? Eu quero que você quebre o efeito das palavras terríveis que você me disse. e admita que eu e o viriato nós podemos ser felizes, sim, pai. Por favor, diz, eu quero ouvir com todas as letras, por favor, me diz. Eu sei. Duda, minha filha, meu amor, eu não posso falar uma coisa que eu não acredito. Eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Então você, você quer que a sua praga continue valendo. Meu Deus, eu fui você. Que praga, meu amor. Que isso, praga? Praga é uma coisa de muito primitiva. Eu sei, eu sei, eu já disse que eu não acredito, mas... Mas o que você fez no dia do meu casamento foi horrível. E acabou causando um efeito terrível em mim, pai. Duda, eu não tenho esse poder. Eu não tenho esse poder. Aquilo não foi uma praga. Não existe praga. É a realidade, meu amor. Você e seu marido não vão ser felizes nunca, vivendo aqui. Nesse caso, some da minha frente. Cala toda essa sua boca de praga e vai embora daqui. Essa história de praga e maldição não existe, Duda. Você sabe disso. Você sabe disso. Você tá cansada. Você tá impressionada. Cala a boca. Cala a boca. Tudo que foi que eu disse foi sua culpa. Tudo. Você não gosta de mim. Você só quer a minha infelicidade. Você quer que eu esteja infeliz. Eu nunca mais vou saber de você. Eu nunca mais quero te ver. Eu não quero te ver, meu amor. Pare. Não diga mais nada que você possa se arrepender, minha filha. É claro que seu pai não lhe quer mal, pelo amor de Deus. É melhor o doutor ir no Chiquetirá. Não há nada mais o que falar. A moça tá fora de si. Cala, meu amor. Cala a outra moça. Pode dar minha volta e ir embora. O que é isso, mulher? Despenquei da bachada só pra te ver. Abre aí. Que manda morar mal. Por favor, Nazaré, abre essa porta. Depois. Agora eu preciso ter uma conversa sós com a insuportável da Maria Cláudia. Não inventa, Nazaré. A Cláudia saiu que eu vi. Vai, abre aí. Ela não tá trancada no quarto dela? Eu cruzei com ela quando eu tava vindo pra cá, em frente ao bar. Ela tava indo em direção à praça lá, com aquela cara de songa-munga que Deus deu pra ela. Cedo assim? Onde será que ela foi? As cópias que você pediu, Maria Cláudia. Aqui tem a receita do médico e o recibo da farmácia. Isso comprova que o seu pai, três dias antes de morrer, comprou um frasco de cardiobem aqui com a gente. Tô vendo que esses papéis são muito importantes pra você, né? Você nem imagina quanto. Isso é tudo que eu precisava pra provar que meu pai tinha um remédio, sim, em casa na noite que ele morreu. Eu tô acompanhando a história da tua irmã pelos jornais. Deixaram a Nazaré solta, né? Não por muito tempo, se depender de mim. Olha, Cláudia, qualquer coisa que você precise, até pra prestar depoimento, você pode contar comigo, tá? O seu pai, ele era cliente nosso, ele vinha sempre aqui tirar pressão. Era muito simpático ele. Era um bom homem, seu José Carlos. Um pouco de gênero demais, eu não posso negar. Mas era um bom homem, sim. Meu amor, eu sei que eu vou te decepcionar dizendo isso, mas esses papéis só provam que o seu pai comprou o remédio três dias antes de morrer. Só isso. Portanto, o vidro de 30 deveria ter 24 comprimidos. É porque ele só tomava dois comprimidos por dia e não tá vazio, como a Nazaré disse. Fernando, meu pai podia estar aqui com a gente agora. A Nazaré negou socorrer ele. Ela deixou ele morrer. Ela deve ter jogado todos os comprimidos enquanto meu pai tava agonizando na sala. Meu amor, eu sei que é terrível, mas... Esses papéis, eles não provam nada. Entre... O seu pai ter comprado o remédio e a Nazaré ter matado ele, foi uma distância enorme. Acho que eu vou percorrer. Passo a passo. Até chegar lá. Eu não vou desistir. Até porque não dá pra seguir minha vida com a Nazaré impune. Não dá, é maior do que eu. Não consigo. Não dá. Alô, alô, baixada, diz o ditado, quem espera sempre alcança. Quem é bom já nasce feito nunca perde a esperança. Alô, alô, baixada, diz o ditado, quem espera sempre alcança. Quem é bom já nasce feito nunca perde a esperança. A senhora do destino é força, é fé. É valente, é dona desse chão, retirante do sertão, é alma e coração. Com seus filhos fugindo da força do amor, em busca dos sonhos de amor. O marido calmo chegou em meio à revolução. O povo lutando, seguindo a pensão. E a luta continua de noite, noite e dia. Quem podia imaginar o destino de Maria? E a luta continua de noite, noite e dia. Quem podia imaginar o destino de Maria? Uma história, um caso de amor. Jornalista. O tempo passou, sem aviso chegou. O zambi está lá na vila São Miguel. E a vida recomeçou. Tratando sua gente com afeto e calor. O trabalho mostra o seu valor. Alô, alô, baixada, diz o ditado, quem espera sempre alcança. É bom, já nasce feito, já perde a esperança. A senhora do destino é força, é fé. É valente a dona desse chão, retirante do sertão. É o coração com seus filhos. Lindo da fome e da dor, em busca dos sonhos de amor. Lindo da fome e da dor, em busca dos sonhos de amor. Lindo da fome e da dor, em busca dos sonhos de amor. É. Olha aí, está tão legal as duas aí, né? A gente vai fazer o quê? O de sempre, né? O de sempre. Bom dia! Bom dia! Ai, que lindo! Que jeito diferente de acordar, meus delícios! Ai, queridos, bom dia! Bom dia, me dê um beijo. Vem cá, Reginaldo, vem a você também, meu filho. Que delícia acordar com meus queridos todos e minha querida também aqui juntinho, gente. É assim que eu guardei acordar, viu? Tipo a galinha e os pintinhos. Isso mesmo, meu querido. E agora que eu estou muito feliz, estou varada de fome para mudar de ideia. É assim que eu estou muito feliz. Em novembro de 1968, no centro do Rio de Janeiro, em meio aos tumultos que sacudiam a cidade, um bebê sumiu, levado por uma mulher praticamente das mãos de sua mãe. Em meio àquele turbilhão de acontecimentos sociais, a mãe daquela criança viveu seu próprio drama pessoal como protagonista de um caso de sequestro. O nome da criança sequestrada era Lindalva. E nunca mais se solteu. Porque eu consegui, através dos amigos jornalistas que eu tenho, o retrato da mulher que me roubou a Lindalva. Feito no dia do roubo, com ela assim, carregando minha filha nos braços, indo assim, fugindo, entendeu? Uma mulher com roupa de enfermeira, grávida e com um bebê no colo, sai de uma nuvem de fumaça no dia 13 de dezembro de 1968. Eis a sequestradora como ela era na época. E a partir dessa foto, graças a um programa de computador, dá para imaginar como ela seria agora. A sequestradora de Lindalva Ferreira da Silva, deve ser assim. Exibição 8 do 7. 8 de junho. Chegando mais cedo, Isabel. Vim para o decalo que eu mandei um abraço para ele. Esse troço foi exibido no dia que o papai morreu. Pai! Pai! Cheguei! Pai! Paisinho, o que aconteceu? Paisinho! Coração! Fica aqui, não vou falar nada. Mãe, eu! Remédio do papai! Remédio do papai! Mãe, não fala nada! Ele descobriu tudo. Ele ia me contar. O remédio acabou! Acabou! Pai! Pai! Pai, não! Pai! Paisinho! Paisinho, fala comigo! Pai, fala comigo! Pai! Pai! Isabel, teu pai morreu. Pai! Pai, não! O José Carlos, o amor da minha vida, o meu marido, o meu homem, ele, ele morreu. Mãezinha, você está acordada. Mas o que é? É, Edri. Minha filha. Meu Deus, minha querida. Ave Maria. Mas que consumição é essa, minha querida? Fale o que aconteceu, minha filha. Mãe, era pior do que a gente imaginava. Ela quem? Minha querida, está falando de quem? Está falando... Da Nazaré. Ah? Ela matou o marido. Ave Maria. Oh, minha querida. Gatosa, gotosa. Oi. A jacareta, viu? Ela vindo, caldinha. O que você está dizendo, Fausta? Ai, é insuportável estar aí. Acordou do sono profundo e baixou numa média de um lado terreiro. O que foi que ele disse? Claudinha, você nem queira saber. Fala, Fausta, fala. Foi ela. Foi tudo culpa da jacaré. O que vocês estão falando de mim aí? Me segura, Claudinha. Me segura que eu vou falar. Fala, Fausta. Fala de uma vez. Olha, na linha depenada. Não fica atrás de mim, não. Senão eu vou falar mesmo. Fala, fala. Já que começou, acaba. Fala, fala. Fala, fala. O que foi? O espírito do doutor Zé Carlos baixou lá no terreiro. Olha aqui. Eu já disse que eu não quero papo de catimbozeira na minha casa. Baixou. Ela acabou. E contou tudo sobre a morte dele. O que? Tudinho. Tintim por tintim. Tudo o que? Ele estava lá em cima quando despencou. A culpa foi sua. Como é que é? É isso aí. Foi ela sim. Foi ela que matou seu pai. Mas é mentira. Que absurdo é esse? Olha aqui. Eu vou te processar por calulha e difamação. Abra tua boca pra você ver. O que foi que o espírito do meu pai disse, Fausta? Que o remédio não tinha acabado coisa nenhuma? Que foi ela que deixou ele morrer. É mentira. É mentira. E o próprio falecido quem disse. Ele falou que tinha comprado remédio três dias antes de morrer. Que tinha um vidro cheinho em casa. É mentira. Nazaré, se isso for verdade. É mentira. Ele contou tudo. Eu não quero mais ouvir isso. Eu não quero. Vai, eu ouvi sim. Eu ouvi sim. Vai, fala, Fausta. Fala. Fala. Marcelão, mesa oito. Esqueci a carteira no bolso da outra calça. Tô sem dinheiro. Essa é a mais velha que o mundo, hein? Tô falando sério, cara. Quisita em mim. Tô duro. Vamos fazer um negócio. Uma média menos não vai me deixar mais pobre, não, tá? Essa fica por conta do bar. Mas você não pisa aqui mais, não. Valeu? Tudo começou com o noticiário da televisão. Ele tava assistindo quando começou a mostrar o caso Lindalva. Daí apareceu uma foto sua bem novinha. Isso não é verdade. Isso é fácil de saber. É só conferir a programação do dia. E ele descobriu essa mentirada toda. Daí ele saiu do quarto dizendo que ia lhe denunciar. A senhora veio atrás dele e quando chegaram lá em cima da escada... É mentira! Isso tudo é mentira. É mentira dela. Confessa, Nazaré. Confessa que matou meu pai. Confessa que empurrou ele de cima da escada. Que não deu socorro pra ele. Confessa. Eu amava o Zé Carlos. Eu amava. Você sabe disso. É mentira. Tira a sua bruta, xexeleta. Ela amava coisa nenhuma. Me segura, Claudinha. Me segura. Faça o sinal legal? Olha aí. Se eu vomitar, vai limpar com a língua. Você não tá vendo, Nazaré? Tá acontecendo alguma coisa com ela. Xuxê. Xuxê. Xuxê matou seu homem. Claudinha, Claudinha. Tira essa galinha preta daqui. Matou. Matou porque é fia do tinhoso. Ah, vai embora. Sai daqui. Xuxô. Vai embora. Faça, Nazaré. Não vou. Não vou. Não vou enquanto o Xuxê não falar. O que é isso, Claudinha? O que é isso? É truque, não é? Isso é truque, não é? Isso é teatrinho, não é? É isso que ela tá fazendo, não é? Quem tá aí? Quem foi que ligou a televisão? No dia 13 de dezembro de 1968, no centro do Rio de Janeiro, em meio aos tumultos que sacudiam a cidade, um bebê sumiu, levado por uma mulher praticamente das mãos de sua mãe. Confessa, senão o tinhoso vai vir me buscar. Confessa logo que você matou meu pai, Nazaré. Não, eu não tô com medo, eu tô com medo, não. Não fala assim comigo, para. Para, vai embora. Ihhh, Xuxê fez xin-xin, a Fia fez xin-xin. Que história que é isso que tá acontecendo? Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Tava lá com esse controle remoto, um gravador, ela tava gravando. Eu vinha passando, eu vinha passando, eu vi gritos aqui, resolvi gravar pra... É uma cilada? É uma cilada que vocês armaram pra mim? Mas é claro que é uma cilada. Vocês queriam que eu confessasse um crime que eu não cometi? Eu não cometi esse crime? Olha aqui esse teatril de quinta que vocês armaram. Vocês têm que aprender muito comigo. Ah, mas ficou com tanto medo que se mijou toda. Olha aqui. Vocês cresçam e apareçam, seus insuportáveis. Vem, Josivaldo. Bom, pelo menos a gente tentou, né? Não, nem, não. E eu, eu só... Dois calor.